Olá, pessoal, que prestou aí a Unesp 2020. Tudo bem com vocês? Deu tudo certo? Vocês foram bem na prova? Espero que sim. Aqui o professor Sidney vai começar com a correção das questões aí referentes a inglês, mas veja só, você deve ter percebido que houve aí algumas questões interdisciplinares que envolviam língua inglesa também, não necessariamente nas questões exclusivas de língua inglesa. Aliás, característica da prova da Unesp, não é mesmo? Sempre você tem as questões interdisciplinares. É isso, pessoal, espero que você tenha se dado bem. Confira comigo aí agora as respostas das questões que nós vamos analisar. Vamos lá, então? Primeira questão aqui, eu tenho uma questão referente à língua inglesa, a questão número 1, você deve estar aí acompanhando comigo, que você tem me, né? E o rapaz ali comendo, né? O desenhinho comendo uma pizza. E do outro lado, me on a diet, né? Eu e eu de dieta. E logo abaixo aí, dizendo, I should not be eating this. Ele está pensando, né? Não deveria, não deveria estar comendo isso aqui. Perfeito? Vamos ver como é que ficou a questão? A questão era o seguinte, para o cartunista, a diferença entre estar ou não estar de dieta limita-se a um sentimento de, escolhemos culpa, né? Ou seja, quando ele está comendo do mesmo jeito, o mesmo pedaço de pizza e diz, não deveria estar comendo isso. Então, sentimento de culpa. O personagem mantém o comportamento, mas não muda a sua atitude, ok? Beleza. Outra questão, uma questão bacana, né? Envolvendo aí dinossauros. Dá só uma olhada. Olha lá os dinossauros conversando, dizendo assim. Então, examine o cartun publicado no Instagram e que diz, I had that dream again, where the small hairy creatures were selling my body for three dollars a gallon. Então, traduzindo isso aí, mais ou menos, é o seguinte, eu tive aquele sonho de novo, em que aquelas criaturinhas pequenas e cabeludas estavam vendendo meu corpo a três dólares o galão. Dinossauros lá atrás, na pré-história, bem lá atrás, no começo, no começo da vida no planeta. Então, os dinossauros morreram, foram extintos, viraram petróleo lá embaixo da terra. Esse petróleo foi refinado, esse petróleo foi descoberto e refinado. Esse petróleo virou gasolina, né? E essa gasolina hoje é o nosso combustível que está sendo vendido, segundo ele, aí é três dólares o galão. Então, uma questão de compreensão de texto em que você precisava fazer algumas inferências para aí chegar na resposta da questão. Observe. A mercadoria, aqui o Cartun faz alusão, que é a gasolina, né? Dos galões, está diretamente relacionada a que problema ambiental? É um aquecimento global, né? Ou seja, o aquecimento global sendo causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, né? E nada mais fóssil do que um dinossauro, não é mesmo? Beleza, então acho que você está indo bem por aí por enquanto, não é mesmo? Então, vamos ver aqui o que mais nós temos. Observem aí. Opa, tem alguma coisa aqui. Para o cartunista, a diferença entre estar ou não estar de dieta? Ah, não, essa já foi. Vamos ver a próxima aqui. Ah, tá. Essa é a próxima. Leia o texto e analise dois mapas para responder as questões de 21 a 24. Bom, essa já é um pouquinho mais complicada, não é mesmo? Questões aí de 21 até 24. Você tinha que ler um texto, um texto bastante longo, que falava sobre a vegetação no Brasil, e você tinha ainda os dois mapas para analisar. O primeiro texto aqui falava do cerrado principalmente, né? Então, ele diz ali, Located between the Amazon, Atlantic Forests and Pantanal, the cerrado is the largest savanna region in South America. Então, ele está falando justamente do cerrado. Uma área que ele chama de savanna é a maior na América do Sul. E você tinha lá mais algumas características que ele dá a respeito do cerrado, que são os itens que ele chama de facts and figures, né? Ou seja, fatos e números. E aí ele diz lá, cobrindo dois milhões de quilômetros quadrados e assim por diante. Exigia aí uma boa leitura, uma boa compreensão. Depois o primeiro mapa que mostra para vocês a área da Amazônia. Depois o cerrado, a caatinga, a Mata Atlântica, né? Então, e até mesmo ali o que eles chamam de Chaco, né? Que é o Pantanal. Mais um mapa. E por último, ainda uma divisão aí do país em si. E tudo isso vai ser movimentado nas questões. Então, a gente precisava observar com bastante cuidado. Leia o texto com calma, observava os mapas com calma. E aí partir para as questões. A primeira questão ali era a seguinte. Estão traduzindo mais ou menos, né? Ele diz assim que a passagem do segundo parágrafo que é Apesar da importância ambiental, esta é uma das áreas menos protegidas ou das regiões menos protegidas do Brasil, está refletida em qual item? E você deve ter escolhido ali a alternativa A, não é? Somente 20% do cerrado, da vegetação originária do cerrado, permanece intacta. Menos de 3% dessa área é atualmente protegida por lei, né? Então, você deve ter percebido que era ali confirmado a alternativa A que estava no primeiro item do Facts and Figures, ok? Perfeito. E tinha mais questão aqui sobre esse mesmo mapa, né? Que é bastante extenso. Tinha mais questão também. Por exemplo, você tinha aqui no trecho do segundo parágrafo a palavra Despite, né? Significa o que mesmo? Despite, apesar de. Alternativa D. Despite, apesar de. Alternativa D. Você está observando que todas as dicas que nós demos para vocês durante a preparação aí que ocorreu para essa prova, extremamente válidas, não foram? A gente falou para vocês nas dicas, para vocês, olha, a diversidade de textos, ela acontece nas provas da Unesp. Questões com alternativas em inglês, questões com alternativas em português, questões com vocabulário, sobre vocabulário, caem na Unesp. Você está vendo tudo isso acontecer. Teve cartum já, já teve texto sobre geografia, daqui a pouco a gente vai ver cartaz. Então, tem de tudo, realmente. Tem até gráfico nessa prova. Um texto com bastante diversidade textual e com uma mobilização aí de conhecimento bem diversa. Essa é a característica mesmo da prova da Unesp, não é? Vamos lá para a próxima questão agora. Então, temos a questão 23. observa ali comigo, olha lá, também em inglês. The first item from facts and figures states that the cerrado is the second largest vegetation type in Brazil, which is the largest vegetation type depicted in the map, map one. Então, ele quer saber qual que é a maior área de vegetação que está ali retratada no mapa. Se você observou o mapa lá direitinho, vou até dar uma voltadinha aqui no mapa só para você ver, olha lá. O mapa, está vendo? A área maior é a área justamente da Amazônia, não é? Então, portanto, deve ter sido a questão que você deve ter escolhido lá na questão, então, 23. A alternativa E é Rainforest, que é justamente a área também conhecida como a área da Amazônia, a área que é a floresta tropical. A alternativa E, de acordo com o mapa, a área de vegetação predominante do Brasil é a floresta tropical, aquela área maior ali, perfeito? Então, a alternativa E para 23. Vamos ver a 24. By comparing maps one and two, one can say that the Brazilian administrative area totally covered by the cerrado is. Então, a área brasileira aqui é totalmente coberta pelo cerrado. Você vê que o cerrado é uma área que cobre vários estados, mas só tem um que é coberto totalmente, só tem uma área, né? Não é um estado, ela cobre várias áreas em vários estados. Só tem uma ali que é coberta totalmente. Você deve ter escolhido aí, conforme você está observando, a alternativa D, não é? Que é o Distrito Federal, a única que fica totalmente coberta pelo cerrado. Depois, mais uma questão. Essa, olha aí, um outro tipo de texto agora, um gráfico, né? E aí você tem ali no gráfico dizendo assim, Então, o que ele está dizendo? Que lá pelo ano de 2030, mais ou menos 5 bilhões de pessoas, ou seja, 61% da população do planeta, estará vivendo em áreas urbanas. E ali ele dá para a gente uma ideia, aí embaixo no gráfico, uma ideia de tempo, né? E depois, aqui no eixo de cima, a gente vê a questão do número populacional, né? Outra característica. Vamos ver a questão aqui, o que que diz? Olha lá. Questão em inglês, hein? A alternativa E, a bit after 2005 to around 2010. Olha, dá uma olhadinha aqui no gráfico. Ele quer justamente saber desse período aqui, olha, no período em que as duas populações são mais ou menos semelhantes. Olha, justamente está aqui, depois de 2005 e antes de 2010. Portanto, alternativa E, de acordo aí com o gráfico para a questão 25. E mais uma questão agora, vamos lá. Aqui. Ok. A questão 26. A questão 26 já é um cartaz. Olha lá. If you drop your litter, you are inviting mosquitoes into your community. Keep them away by keeping clean. Depois, lá embaixo, alguma coisa falando da Malaria Comic from... É um texto que fala sobre a proliferação dos mosquitos, né? E o cuidado que a gente tem que ter com a proliferação dos mosquitos por causa da malária. E o objetivo, justamente, dessa historinha é esse, né? Olha lá. Você tem alternativa ABCDE. O objetivo dessa historinha é a letra B. Prevent the proliferation of Malaria Vector Mosquitos. Ou seja, evitar a proliferação do mosquito da malária. O objetivo do quadrinho é prevenir a proliferação de mosquitos transmissores da malária. Ok? E aí, até agora, está indo bem? Está indo tudo certinho? Está entendendo por que é uma escolha e não outra? Ótimo, ótimo. E agora, a questão 27, pessoal. Olha só, para a questão 27, nós temos esse texto, que também tem uma gravura explicando do que se trata. É a obra de Hélio Oiticica, Tropicalia. E que, a partir dessa obra, houve aí a inspiração para o movimento, movimento cultural, literário, musical, ali da década de 60, né? Depois tem um pouquinho aqui sobre a Tropicália no texto para você. Olha lá. Tropicália is used to describe the explosion of cultural creativity in Rio de Janeiro and São Paulo in 1968, as Brazil's military regime tightened its grip on power. Então, foi um momento de grande conflito, justamente porque, de um lado, você tinha os artistas pregando a liberdade, e do outro lado, você tinha o movimento militar, de certa forma, cerceando essa liberdade. Então, uma das questões, inclusive, é sobre esse problema entre os militares e os artistas. Então, o texto descreve aí bastante sobre a Tropicália, é um texto bastante extenso também. Bem, numa outra parte, o texto fala, inclusive, sobre a questão do canibalismo ou da antropofagia, né? Que, de certa maneira, está aqui no finzinho, no último parágrafo, gostaria que vocês lessem comigo. From its beginning, Tropicalia was seen as a rearticulation of antropofagia, or cannibalism, an artistic ideology promoted by Oswaldo de Andrade. Ou seja, em linhas gerais, o que ele está dizendo aí, que desde o início, a Tropicália foi vista como uma releitura, uma rearticulação da antropofagia, aquele outro movimento ideológico, literário, mais antigo, que foi promovido por Oswaldo de Andrade. Então, a questão diz assim, a questão 27 em si diz assim, de acordo com o texto, a Tropicália, você deve ter escolhido justamente a alternativa C. Foi um movimento artístico-cultural que se apropriou do ideário da antropofagia, como nós acabamos de ver aí no último parágrafo, está aqui a justificativa. No último parágrafo do texto, nós temos que a Tropicália foi vista como uma rearticulação da antropofagia. No texto em inglês, Tropicália was seen as a rearticulation of antropofagia. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos para a questão 28. A questão 28 diz assim, no trecho do segundo parágrafo, Nevertheless, a military coup in 1964, o termo sublinhado indica. O termo nevertheless significa letra A, contraste. Ele significa contudo, entretanto, todavia. Então, é um momento lá no texto em que o nevertheless é utilizado. Então, nevertheless, military coup, 64, o termo sublinhado indica contraste. Depois, na questão 29, questão 29 dizia assim, no segundo parágrafo, no segundo, no trecho do segundo parágrafo, A right-wing regime at odds with the concerns of left-wing artists, a expressão sublinhada de sentido é, então, at odds. O que significa at odds? Significa em desacordo. Portanto, daí para a gente a ideia de conflito, perfeito? Então, mantém-se aí a ideia de conflito através do erótis. Espero que você tenha escolhido a correta também. Vamos em frente. Depois, nós temos a questão 30, de acordo com o terceiro parágrafo, a obra Tropicalia de Hélio Oiticica. Alternativa C, estimulava o público a entrar na instalação. É lá naquele trecho que diz, O Oiticica called them penetrables because people were originally encouraged to enter them. Então, as pessoas eram encorajadas a entrar na obra. Ok. Espero que tenha dado tudo certo aí para você e que você tenha se dado bem nessa prova. Professor Sidney se despede de vocês por aqui. Boa correção, boa sorte aí nas provas. Bye-bye.